Voltou. É trabalhar de novo. Fabiola, outra vez com a Natália. Tem uma atrasada. A Vandimia olhou e falou assim, e a Natália de novo virou a cara. É que a primeira ela entrou um pouco mais fraca, né? A segunda ela veio montada na bola, veio pra baixo. E deram um amasso ali na Natália. Você viu os jogadores no abraço ali? Ela é o xodô, é a caçulinha, né? É, e é importante demais ela tá bem, né? A gente depende muito dela no ataque, hein? Principalmente também no passe. Ela ganhando essa confiança no Mundial, a Seleção Brasileira vai ganhar muito. 19 a 9. Sacou a Natália. Que queima. Olha o bloqueio brasileiro funcionando de novo. Blum. Stalens. A bola bate no bloqueio. Fabiola recuperou. Natália levantou. Jaqueline. Só colocou o Fleer. Intercepta. A Urma levanta outra vez. A Stalens. A bola vai pra fora. A bola vai pra fora e as brasileiras sorrirem. Um detalhe muito importante também é que com essa vitória impactante, muito provavelmente por 3 a 0, com um bom placar favorável, o Brasil elimina o prejuízo, aqueles setes perdidos e pontos perdidos contra a República Tcheca. Ou seja, caso haja necessidade de um desempate, ponto a verejo, até nessa circunstância o Brasil está bem nesse momento com o controle do grupo, digamos assim. O Brasil que tem pela frente Porto Rico ainda, que é um adversário que eu não acredito oferecer resistência contra a seleção brasileira. E decide o grupo, né? Uma decisão hipotética, é claro. Decide contra a seleção italiana. Porque não tem nenhuma diferença você vencer o primeiro grupo, né? Na primeira fase. Importante acumular pontos, somar com os pontos da segunda fase. E aí sim, nós teremos o primeiro e o segundo colocados, classificados para as finais do Campeonato Mundial. O jogo vai ser reiniciado depois do Selling a pedir tempo. Vamos então para o reinício. Terceiro, sete, Brasil, vencer os dois primeiros. 25 a 19, 25 a 18. Saque errado da Natália, pede desculpas ali a Natália. 20 a 10. Que massacre, hein? E a seleção holandesa atual, vice-campeã europeia. Vendeu caro demais a derrota para a Itália por 3 a 2 na madrugada de ontem. Fabi, Fabiola, Jaqueline, a bola bate no do aqui, cobertura da Sheila. Fabiola, agora com a Fabiana. Deu defesa no fundo, bola colocada de novo para a quadra brasileira. Mais uma vez Fabiola com a Fabiana, outra defesa holandesa. Foi da Fleer agora. Vamos ver a Blum. Tentou fazer a bola passar. É pequenina, pequenina. Ficou atrás da antena. 21º ponto. Vem a alteração aí, vem a Joicinha. É a Sassara que está chegando ali. Entrou a De Cruyff. Sassara está em quadra também. Aí é Sassara. Sassara da Fabiana. Bola atacada pela De Cruyff. Ó, já chegou tomando um toco a De Cruyff. Bloqueio mais lindo até agora. Olha esse sorriso bonito da Thaísa. Olha a hiper... Que isso, que movimento de... Olha só. As dificuldades que ela tem para chegar, a gente acha que ela não vai conseguir. Ela hiperestende o movimento, encaixa na diagonal. Está fazendo uma partida excepcional, né? Aliás, a seleção brasileira toda hoje brilha finalmente no Japão. Fabiana. Bom saque da Fabiana. Levantamento. A bola atacada pela Bloom. Fica no bloqueio brasileiro. Mas é toco atrás de toco. E agora vem a Joicinha para a quadra. Vem para o lugar da Fabiola. Zema querendo fechar logo no bloqueio. Coloca a Joicinha em quadra. Joice Silva no lugar de Josefa Fabiola de Souza. É a Fabiola. Fabiana. 23 a 10. Bloom. Outra vez. Foi com o pé agora, Bloom. Bola recuperada, Joicinha. Fabiola. De frente com a Sassá. E levantou foi a Thaísa, não foi a Fabiola. A Fabiola está fora de quadra. Ponto da Holanda. Pode entrar Dani Lins agora na inversão do 5 e 1. Para dar um ritmo também para Dani. Para dar uma moral. Então ele volta com a Fabiola. Que joga demais na partida de hoje. E vai seguir com a titular até o final. Até para credenciá-la nessa condição. É importante também para ela se sentir titular. De Cruyff sacando. Natália. O passo foi ruim. Sassá levanta pelo meio. Sheila botou para o fuga de quadra. Flia. Levantamento da Dickiema. Bloom atacou. Boa. A defesa do fundo de quadra. Outra bola que volta. Dickiema. Urban. Bola boa. Bola dentro. Foi a Visser que atacou essa bola. Ponto da seleção holandesa. O Brasil deu uma... Baixou a guarda um pouquinho agora. Não, mas isso é normal, né? A seleção está jogando muito bem. Esse é o momento agora da gente... Dar uma pressão final. Fechar o jogo. E se preparar para a próxima partida. Porque a de hoje... Brasil deu um show. De novo, De Cruyff no saque. Sassá. Só colocando a bola de novo. Bola que vem. Sassá de novo. Bloom interceptou. Flia. Bola foi passada de graça para o lado brasileiro. Thaísa. Raspou no bloqueio. O vigésimo quarto ponto. Ponto do jogo para a seleção. 24 a 12. Marco Freitas. Importante a entrada da Sassá no lugar da Jaqueline. Porque ela é uma jogadora de composição tática, né? Com a Natália brilhando no ataque. Tanto a Jaqueline como a Sassá. Têm a responsabilidade da recepção. Isso requer ritmo. Por isso que a Sassá está em campo no lugar da Jaqueline. Saque da Fabiola. Ponto do jogo para a seleção brasileira. E caiu a bola da Dickiema. Vai para o saque. A holandesa Dickiema. Laura Dickiema. Sacode a Dickiema, Natália. Olha a bola com a Sassá. A bola vai para fora. Ponto da Holanda. Décimo quarto ponto. O passo da Natália não foi bom. Mas a Fabiola se virou. Ela baixou. E entrou de toque para colocar a bola para trás. De novo, Laura Dickiema. De novo, Sassá. Meia batida. Recuperou a Dickiema. Fleer entrou como levantadora. Plum. No fundo pegou a Fabi. É para fechar agora. Fabiola. É contigo, Sheila. Sheila. É para fechar. Vigésimo quinto ponto. 25 a 14. O Brasil fecha a conta em cima da Holanda. Aplica um 3 a 0. As jogadoras felizes.